Eeeeeee Vai um... Caipirinha! Vai um limãozinho aeeeee! Porque não podia deixar de... pelo balde também né? Parece que fosse um posto de gasolina Posto de gasolina de Caipirinha Ixi, tá acabando! Olha o barulho! Agora você tem que entre o gato pra lá estar aí... Olha o barulho, olha o barulho Acabou